O objetivo é o seguinte, é fazer, né, eu acho que foi alcançado. Agora esse aqui da creche, que pega os bairros Boa Esperança, como também está tendo a regularização desses imóveis, mas ainda pegou o novembro, né, novembro azul, com esses exames de sangue, só que vamos hoje atender 300 exames de sangue. Então, para nós, esse último está sendo o maior sucesso de tudo. Mas eu quero agradecer, né, a nossa vice Angelita, o pessoal da Obras, de todos os secretários, todos os funcionários, porque não é fácil organizar um evento dessa plenitude, né. Agradecer a assistente social também trabalhando, que nem estou te falando, saúde. Então envolveu todas as secretarias e todos os funcionários, quase todos aqui mexendo nesse sábado, né, do dia 25, aí todo mundo trabalhando. E é só para atender a população melhor ainda. E você acha que depois que foi feito esses dias de, em relação à saúde masculina, nesses projetos, os homens têm aderido mais? Ah, sem dúvida nenhuma. Devido hoje, como a mulher tem o problema, né, de mama, que faz o câncer de mama, hoje é o homem da próstata. Hoje o cuidado é tudo. Estão vendo tanto de gente aí que morre com problema de próstata. E hoje os homens estão se conscientizando. A própria saúde, a nível de Estado, de Brasil, vai conscientizando que a pessoa tem que fazer a prevenção. Então, depois dos 40 anos, a pessoa já tem que começar a fazer essa prevenção, como é as mulheres também, no câncer de mama. Então, está sendo um sucesso, tomara a Deus que não dê tanto problema, né, e se der, as pessoas já vão ser bem cuidadas pela nossa saúde. Bom, finalizando o ano aqui, como é que nós está aí na lista de eventos? Ah, sim, nós estamos agora acabando de fechar o evento do dia... No final de semana agora temos ciclismo, né, a semana que vem. Depois temos a comemoração aniversária das 10, 7, 8 e 9. Só não vou te revelar nada ainda, porque está acertando ainda o evento. Mas depois temos mais eventos municipais mesmo, que é das escolas, das formaturas. Então, vai ser um final de ano cheio de muita realização no município. Então, vai ser um final de semana.